Olá, amigos! Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão dessa quinta-feira, penúltimo pregão do mês, pregão em que o Ibovespa fechou em queda. Vou falar algo mais a respeito sobre a queda do Ibovespa hoje, deixando pelo menos uma recuperação no final do pregão, uma sombra inferior que eu vou comentar no gráfico diário do Ibovespa já já. E aí, você está bem comprado? Como é que você está? Você está vendido? Quais são as operações que você anda fazendo? Coloca aqui embaixo para a gente, em termos de ou ativo que você está com a expectativa para cima, também se você fez alguma operação que deu errado, enfim, se você quiser aqui no meu perfil, o Dalton Vieira, lá no Instagram, tem uma caixinha lá aberta, você pode colocar a operação que foi feita lá, que você executou a compra, por exemplo, comprei tal ativo, gráfico diário, tal data, ou seja, em tal valor. E aí, eu vou avaliar ali, falando a parte técnica em relação à operação, da mesma forma que você pode ter errado, eu também erro do lado de cá. Então, é importante ressaltar que não fique preocupado em, ah, eu vou mostrar um erro, não. Eu mostro aqui diariamente, a gente mostra todas as vezes que tem stops aqui, são erros nossos de escolhas. Então, fique à vontade para também expor aqui para a gente, em particular, não vamos expor seu nome, mas vamos aproveitar para gerar ali algo relevante em termos de aprendizado dentro lá do Instagram. E, logicamente, podendo até, inclusive, vir para cá também um vídeo aqui dentro do nosso canal no YouTube. Por falar, ligue o canal no YouTube, se inscreve aí. Assistiu hoje o vídeo um pouco diferente ali sobre eleições, gravei ontem à noite. Se não, assista lá o vídeo, dê seu feedback, dê um joinha, gostou do formato, que a gente ainda vai evoluir naquele sentido. Mas a ideia é trazer, além desses análises aqui diárias, conteúdo aí também de aprendizado aqui para vocês, e dados relevantes também do mercado. Na análise de hoje, eu vou falar do Ibovespa, depois Minindice e Minidola, e na sequência, vou aqui comentar essas 16 ações. Se quiser, pode dar uma pausa aí no vídeo para verificar se a ação que você quer que seja comentada está aqui. Se não tiver, coloca aqui embaixo, e aí eu vou pedir um favor para vocês. Por exemplo, ontem a gente falou de CSNA3. Foi comentada na análise de fechamento do pregão de ontem. Pelo menos estava aqui registrado que foi comentada a CSNA3. E aí tinha mais pedidos da CSNA3 nos comentários. É como se não tivesse assistido a análise, vendo lá a CSNA3. Então, dê uma olhada nos ativos, primeiramente, que vão estar aqui na análise. Se o ativo que você deseja que seja comentado já está na análise, então volta lá e assiste a análise, a videoanálise. É porque acho que muitos estão pulando, às vezes, a introdução da análise. Vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento, além de colocar o ativo que você quer que seja comentado para o próximo pregão, o último pregão do mês de setembro, o fechamento do trimestre. Vou rodar aqui a vinheta. Você dá um like, um joinha. Isso nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui, a impulsionar, a entregar esse conteúdo de valor aqui do nosso canal para outros investidores. Se você pulou aí a introdução, eu já peço para que você volte o vídeo aí para ver pelo menos a lista dos ativos que nós vamos abordar nessa análise de fechamento do pregão. Para que você possa, não precise solicitar o mesmo ativo que a gente está comentando na análise de fechamento do pregão, ou seja, não comentar aí embaixo. Ah, fala aí sobre, por exemplo, um ativo que a gente vai falar aqui, BBS é 3. Comenta sobre BBS é 3 no fechamento de sexta-feira. Então, eu não vou repetir. Por exemplo, CSNA 3 era um dos pedidos para essa análise de hoje. Mas foi comentada ontem, então não trouxe CSNA 3 para cá para essa análise de fechamento. E Bovespa, vamos lá. Fechamento do pregão de hoje, 0,73% de queda, movimento de baixa. E onde é que foi bater? Qual era um dos pontos que eu até vinha destacando lá no Instagram, falando, eu falei aqui também, 106.661 pontos. Batemos no suporte. E aí, será que gera repique de alta a partir de agora? Superação da máxima de hoje é o que vai aumentar a probabilidade da gente ter um repique de alta com desafio importante em termos de resistência na faixa, principalmente do 109.280 até uma região de 109.500. Mais relevante aqui é essa região mais testada. Essa faixa aqui é mais testada. Aqui também tem uma relevância? Tem, mas aí já vai estar em cima da máxima, que basicamente essa superação aqui, 108, 448, já é. Inicia uma resistência. Conseguiu superar? Beleza. Conseguiu fechar amanhã acima desse patamar? Melhor ainda para se ter algum processo de recuperação do Ibovesse. Mas lembrando sempre que o Ibovesse está o quê? Dentro de um viés de baixa, dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, perdeu uma região de suporte, está dentro de movimentos de quem dos descendentes, enquanto não confirmar nenhum sinal de alta, ainda continua apontando para os próximos suportes, o imediato continua sendo válido a 106.661. E a leitura que eu comentei ontem, eu comentei na análise das eleições de 2022, com os dados lá no final, lá no final dessa análise, eu comento sobre o mensal, sobre o gráfico semanal, continua válida aquela leitura. E a leitura que eu também já comentei nos stories, nos últimos stories, nos últimos dias, também continua válida, não mudou. Mas tem que voltar para cima daquela região, 109.500 e melhor ainda, 110 mil pontos, para trazer algum indício de força por passos compradores. Futuros, gráfico, olha o mini índice aí, deixando uma baita sombra inferior. Gráfico de 60 minutos, já gerou até um pivôzinho de alto, bom quendo de alto, abriu subindo, foco maior em buscar as operações na ponta compradora. Lógico que se abrir caindo, olhar para a venda também, abaixo de 107.900 preferencialmente. Então, ficar de olho, abriu subindo, gráfico de 10, de 5 ou até mesmo de 2 minutos, fundo ascendente, pivô de alto, tendo a trazer oportunidades de entrada, a gente vai estar junto aqui amanhã, a partir das 8h45. Nesse canal, através da nossa sala ao vivo do Radar do Mercado. Aguardo você pela manhã cedo. No dólar, nós temos ali um dia de alto, de 0,4%, superou a máxima do pregão anterior, então já tem um bom movimento aqui de subida, mas deixando um quendo de indefinição. Gráfico de 60 minutos. Lateralizou o dia todo, ficou aqui travado, ou seja, difícil operacionalmente, falando de operações de tendência. E aí, vamos ficar atentos no próximo pregão. Lembrando que já tem aí vencimento, mudança aí do código. Abriu subindo, a gente vai olhar um pouco mais para a compra, preferencialmente acima, ou seja, sinais de alta no mínimo para cima dos 405. 405, 413, vai ter um ajuste aí no preço. A gente olha para o próximo pregão, amanhã cedo a gente está olhando isso aqui. Abriu caindo, dá para trabalhar na venda? Dá. Olhando também para as sinalizações de baixo, abaixo dessa região aí de suporte, abaixo da média aqui dos 390. Melhor ainda, sabendo que vai ter suporte logo na sequência em 379. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou uma alta de 0,14%, estabilidade, parou ali em cima, ainda está no nível de suporte. Que nível de suporte é esse? Tem aqui essa mínima desse fundo aqui anterior e tem o gap de alta, que está aqui. Então, a zona de suporte está batendo. Superou a máxima desse quento, aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Lembrando que eu mencionei que tinha uma chance maior de poder ter algo para baixo, ainda podemos ter algo para baixo, na PTR4. Não está descartado ainda essa chance de se ter algo aqui mais para baixo, seja mais um candle aqui pelo menos para baixo. Mas o que gera algum sinal de alta, superar a máxima de hoje, 29,40. Já seria um sinal que me levaria a comprar o papel, só só para tomar um risco um pouquinho maior. Na expectativa que ela pare realmente de cair no gráfico semanal lá na média, 11,13 períodos e comece a entrar no novo movimento de subida para o gráfico semanal. Aí desce um tempo gráfico e tenta colocar um stop pelo gráfico diário para tentar pegar o movimento do gráfico semanal, seja uma relação risco em torno de 1 para 3 aqui no gráfico diário pelo menos. Essa seria a ideia na Petro. Resistência imediata para a ação em 29,88 a 30 reais o número redondo. Depois média móvel exponencial de 13 períodos, atualmente em 30,45. Vale 3 segue garrada aqui, como diz o Mineiro, está travada aqui na média móvel de 13 períodos. As médias móveis já ficando mais flat, mais na vertical, o que demonstra indefinição, lateralização, difícil de fazer uma leitura do que é mais provável acontecer, de ser mais provável ter alta. É mais fácil assim, não, aqui desse ativo eu quero buscar entrada acima dos 70 reais, sinalização de alta acima desse patamar, ou trabalhar na venda abaixo dessa região aqui que ela está gerando de suporte, desde essa mínima aqui na faixa de 67,19 até um patamar de 66,47, tentando pegar o movimento para o fechamento desse gap aqui de alta. Depois disso vamos falar de TUB4, 4 não, eu botei aqui na ordem aqui, eu vou falar de TUB4 primeiro, porque eu era para ter colocado o primeiro ativo que encerrou a posição comprada, mas eu vou falar na ordem aqui, TUB4, recomendação de compra no pregão de hoje se superasse os 28 reais, número redondo, essa recomendação foi executada, então nós temos aí um sinal de fundo ascendente, e stop objetivo, relação risco retorno, o quanto alocar nessa operação está tudo dentro do aplicativo DvInvest, essa entrada foi a favor da tendência de alta do gráfico diário desse ativo, sinal de alta em cima da região da média, se superar a máxima de hoje, reforça ainda mais a chance de ter algo maior para cima em TUB4. E TSE4 fez algo semelhante da TUB4, está gerando esse sinalzinho de fundo no gráfico diário. Siri3, recomendamos compra hoje, quando a Siri3 abriu caindo e bateu na região ali por volta dos 17 reais, bateu aqui, a gente recomendou compra ali por volta dos 17 reais e dois centavos, fechou em 17,25, fechou bem, a gente está tentando pegar a continuidade do movimento subida depois desse bom rompimento dela. Então, apenas buscamos uma forma de fazer a entrada, trabalhando com stop, pelo menos ali para baixo da média, dados do stop, objetivo, relação risco retorno para essa operação, ou seja, o quanto a gente está buscando de objetivo, qual ou quanto você aloca, está tudo dentro lá do aplicativo DV Invest. Aqui do meu lado, você tem o QR Code, na descrição desse vídeo, você também tem aí um link para poder acessar o app e é bem simples, você vai lá, app.dvinvest.com.br no seu navegador ou no seu aplicativo, na loja da Apple, na loja do Google Play Store ou Apple Store, pesquisa lá por DV Invest, você vai acessar o aplicativo. Após isso, recomendação de compra também em Eduk3, recomendamos compra na Eduk3, algo parecido com o da Siri. Ativo V aqui, rompeu aqui, nesse caso da Eduk, parecido no sentido de grande, que é no de alto, faz um rompimento, tentando pegar algo mais para cima. Então, ela aqui, gera um movimento de alta que rompe dois topos anteriores, ligando, fazendo a ligação aqui de uma linha de tendência de baixo em cima desses dois topos, a gente observa que essa linha de tendência de baixo passou a funcionar como suporte, em conjunto da média, gerou um baita sinal de alta, compra aqui ficaria o stop muito grande, ou seja, pelo menos sem proteção. Aqui, pelo menos com a entrada que a gente fez, o stop fica um pouquinho mais para baixo dessa região aqui. Então, também, todos os dados da entrada, o objetivo dessa operação está tudo lá, registrado dentro do aplicativo, você pode acessar lá. E falando em operação de compra, a gente entrou comprando ontem no fechamento a lojas Renner, botando o stop ali na volatilidade, na expectativa que esse papel parasse aqui, deixando essas sombras no inferior e começasse a subir. Não aconteceu isso, caiu e acionou o nosso stop. Colocando aqui na tela para vocês o resultado dessa operação, foi uma perda de 3,62% e isso representou aqui no capital total, deixa eu só jogar aqui para o lado, pronto, 0,5%. Então, foi esse o resultado da operação na loja Renner, ou seja, perder sobre capital total menos 0,5%, que é o risco máximo que a gente costuma assumir nas operações, ou seja, quando dá errado, quanto ela representa sobre capital total, essa única operação, nesse caso aqui, das lojas Renner. É encerrada essa posição, nesse momento a gente está com um mês negativo no swing trade na faixa de menos 1,32%, já foram 30 recomendações. Então, nesse mês a gente está negativo, os últimos dois meses 4% positivo e o último mês praticamente 6% positivo, ou seja, somando ali na faixa de 10% positivo contra menos 1,32%. Então, vai ter mês negativo. Vamos ver se no próximo pregão a gente tem aí o encerramento de algumas das nossas posições abertas, que eu já mencionei aqui que a gente tem três posições compradas, YouTube, Siri e Duke 3. Temos outra posição em aberto que é de venda, que é de Embraer, que hoje fechou forte para baixo em Embraer, queda de 6,93%. Ontem ela se aproximou um pouquinho do stop, nosso stop está aqui para cima em 3,10%. Já dá para colocar o stop aqui facilmente acima da máxima do pregão de hoje, em 12,71%, que já ficaria um pouquinho ainda acima do nosso preço de entrada, mas tentando pegar ali um objetivo um pouquinho mais abaixo em Embraer. Estou por fundo descendente no papel, expectativa de poder ter algo mais para baixo no ativo e atingir o objetivo da nossa venda. Vamos ver se ela consegue bater no objetivo. BBS A3, BBS Seguridade, que derrocado da BBS A3 e ruim porque nesse mês realmente a carteira, por exemplo, DV Perspectiva, BBS A3 estava até bem em um mês, estava bem isso aqui, só que em vez dela vir aqui para gerar até compra de swing trade, bate aqui e gera um sinal de alta para comprar, não, passou rasgando para baixo, anulou sua tendência de alta, veio forte para baixo, abriu com um gap de baixo para cima de outro suporte. Então, tudo isso aqui agora, esse fundo e esses dois fundos aqui tendem a funcionar como resistência. É um ativo muito mais para a gente olhar para o curto prazo e planejar a operação de venda do que comprar para tentar ver se ela retorna tudo aqui para cima. Ou seja, para curto prazo ela pode até fazer isso, mas a curto prazo seria olhar para a correção para buscar uma operação de venda com melhor relação risco-retorno. Então, de maneira geral, para swing trade eu não pensaria em compra nesse ativo a não ser que ele ainda continue aqui deslizando demonstrando algum enfraquecimento da queda e aí depois gerando algum sinal de alto tentando pegar um movimento um pouquinho mais aqui para o gap ou para esses fundos anteriores. Ou seja, uma entrada que seja mais afastada daqui do que se comprar aqui a superação de máximo vai ficar muito em cima das resistências antigos suportas chamadas mudanças de polaridade. Bife também mal nesse mês muito mal e ela também está na carteira de perspectiva mal nesse mês esse aqui esse mês devolveu bastante praticamente devolveu tudo que subiu no mês passado 17% de queda gráfico diário em tendência de baixa gerou no pregão de hoje um alto de 0,22% vamos ver se esse último pregão poderia dar uma rasgada aqui para sempre para aliviar essa queda do mês mas de maneira geral o papel está dentro dessa tendência de baixa chegou no nível suporte no gráfico semanal que aumenta a chance de ter algum repique superação da máxima de hoje gera a expectativa de ter um repique e aí as próximas resistências para o papel não seria para mim uma operação de compra de swing trade risco mais alto porque é contra a tendência e a resistência próxima também ou seja um stop aqui que seria basicamente de uns 4,4% para 4,3% um objetivo de 4,7% muito apertado em termos de resistências próximas aqui fundo anterior na faixa dos 3,64% e média móvel exponencial dos 3 períodos então ativo podendo vir ainda mais para baixo voltou para fechar o gap aqui de alta e suporte mais abaixo aqui que ela pode ainda testar região dos 12,46% até a mínima 12,17% EZTC3 ação que está em cima ali da média móvel 13 períodos está em cima da média móvel 13 períodos está tendência de alta semanal quendo de força não anda quendo de força não está andando de novo mas gerando alguns sinais ali um pouco mais negativos então dentro do que está acontecendo aqui nesse papel eu entraria comprando a superação de máxima não me animaria muito não ainda para fazer essa entrada poxa mas é um martelão aqui da alta um martelo em cima da média é mas a forma como ele está acontecendo não me anima muito de comprar abaixo dessa região aqui de resistência mas enfim quem abrir compra nesse ativo quem optar gostei da alta de set papel aqui deixa o stop pelo menos abaixo da mínima de hoje em 19,63 que assim pegando daqui para cá para máximo a gente está falando 5,77% pegando aqui do ponto de entrada até o stop seria na faixa de 4% não dá nem 1 para 1,5 1 para 1,5 seria 6% tendo que valorizar aqui 6% tem que superar a máxima para gerar 1 para 1,5 então em relação a isso que eu estou não me anima muito ainda para a entrada ZTC3 Cache 3 não é Cache 3 Cache 3 Cache 3 o semanal ali em tendência de baixa gráfico diário também seus últimos movimentos representam aqui uma tendência de baixa fundo 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 mais baixo topo mais baixo que o topo anterior tendência zona de baixa definida mensal bem ruim perdeu mínima histórica tentando gerar um fundo aqui mas até agora não conseguiu andar já até oscilou abaixo 1,04 1,04 está bem em cima da mínima do quendo de alto que gerou um fundo enfim enquanto não perder essa mínima aqui dos de 1,01 o ativo está dentro de um movimento de correção que começou muito fraco e abrir compra deixa eu pegar o gráfico de diário aqui de novo abrir compra em cima desse papel somente se gerasse um quendo menor mais afastado das médias mais junto do suporte mais junto de 1,01 1,01 para tentar arriscar alguma compra contra a tenência então não seria um ativo que eu estaria olhando não seria um ativo que estaria focado pode até subir mas não vejo ainda uma entrada de imediato a não ser que escorreguem um pouquinho mais façam um quendo assim um pequeno para ter pelo menos uma entrada mais distante possível da média desses fundos aqui anteriores fundos anteriores ali por volta de 1,18 eu costumo até inclusive tirar os ativos da minha lista dos ativos que são cotados abaixo dos 3 reais é um hábito que eu tenho aí há diversos anos STBP3 semanal perdeu as mínimas anteriores que seria um sinal de saída para quem estava comprado ali no curto a médio prazo aqui gerou ali uma tendência de baixo porque ela gerou inclusive um ativo que a gente buscou uma compra aqui rompimento aqui para cima mas foi lá e gerou stop e aquela questão não vou acionar stop não porque eu não quero sair no prejuízo aí o negócio intensifica aqui para baixo e agora você fica refém do mercado e é uma das coisas que eu já comentei até em vídeo de aprendizado evita ficar refém do mercado é aquela refém do mercado é que vou esperar o mercado voltar com o preço onde eu estava e aí você fica com o capital preso e deixando de poder pegar esse capital e colocar em outro papel que possa ter uma melhor oportunidade de subir do que por exemplo a STBP3 depois desse ativo qual o próximo suporte para a STBP3 já está nele está na zona do suporte um lugar onde ela pode gerar algum repique de alta que aqui é a média do grafo semanal e topos anteriores ou seja já está ali para baixo até do 7,73 abaixo disso 7,50 próximo nível de suporte para o papel inti B3 inti B3 intelbras tendência de alta pelo gráfico semanal quendo de força esse quendo aqui não está vindo mais para baixo quem comprou a superação dessa máxima aqui é uma das alternativas que eu falei que eu não sou tão fã de executar aqui a entrada muito em cima dos topos anteriores que aí tendem a funcionar como resistência para frente mas quem executou essa compra aqui no papel a favor de uma tendência de alta ainda de curto prazo mas que ela gera um sinal de enfraquecimento bota o stop abaixo aqui da mínima do pregão de hoje deixando o stop então nos R$28,54 e aí você dá auto-entrer comprando o stop está aqui beleza qual a diferença para o stop é R$0,70 então bota R$0,70 acima do seu preço de entrada para ter aí uma relação em torno de 1 para 1 só para visualizar mas o ideal é que você bote uma vez e meia se R$0,70 ou ainda ou seja que seria ali R$1,05 ou você ainda colocaria ali duas vezes que seria R$1,40 acima do seu preço de entrada em termos de objetivo para essa operação local web lembrando só que olhando para um gráfico semanal resistência mais próxima depois de onde ela parou aqui de subir que a resistência vai ficar logicamente na faixa dos 30 e 10 a 30 e 36 vai ter resistência nos 31 e 16 LWCA3 esquema do forte de baixo hoje 5,69% pela forma como vinha caindo esquema de baixo pode trazer logo na sequência um processo de recuperação o que dá para ficar atento no próximo pregão se superar a máxima dessa última hora de pregão aqui trazendo para quem quiser arriscar a entrada contra tendência é um risco maior lembrando aí você já sabe que você vai calcular controlado esse risco aqui vai ser um risco de 1,5% na operação se ela ganhar força e voltar para a região para a máxima de hoje ela te entrega 4% então é uma alternativa de arriscar uma compra mais agressiva em local web depois desse quendo grande de baixo quem abriu venda deixa o stop pelo menos acima da máxima de hoje ou se quiser ainda acima da máxima do pregão anterior em R$9,01 ficaria acima do gap de corpo e também do número redondo dos R$9,00 CBAV36 CBAV um ativo que a gente fez uma venda e deu bem certo ela agora gerando um processo de recuperação lembrando a tendência de baixa gráfico semanal forte para baixo esse quendo um quendo de correção então é um ativo que se der uma patinada um pouquinho maior aqui pode trazer outra possibilidade de abrir venda de swing trade quem está comprado tem a opção de jogar já o stop abaixo ou dessa mínima ou aguardar pelo menos mais um pregão de sexta-feira para colocar o stop na segunda-feira abaixo da mínima da sexta-feira mas nesse momento a tendência de curto prazo é de baixa de CBAV3 e olhando para um gráfico mensal caiu forte gerou um fundo perdeu já a mínima desse grande quendo de alta não anulou o fundo podendo ficar um pouquinho mais de lado aqui durante mais alguns meses mas de maneira geral não é um ativo que nesse momento gera alguma expectativa maior de subida num prazo mais longo não gera isso ainda não consigo visualizar essa força por partes compradores que aumente essa probabilidade e por último o RAPT4 que olhando para o gráfico mensal a gente está vendo a escadinha caindo caindo ali de maneira mais fraca mas vem caindo o ativo vem caindo de maneira geral está entre as médias aqui travado mas olha o semanal depois desse grande movimento de subida em vez do papel se sustentar aqui em cima não volta tudinho detona um grande quendo de alta aí tenta subir aqui já bateu na média já está gerando quendo para baixo então o caminho mais provável para esse papel é perder isso aqui caminho mais provável é perder essa região então olhar aí com carinho no papel olhando para o gráfico diário fechou hoje em queda de 1,79 fala assim nossa Adalto mas aqui tem um martelinho em cima do nível de suporte pois é entrou comprando bota stop aqui embaixo não me animo muito essa entrada bota stop aqui embaixo mas se o papel lateralizar aqui para baixo da média aí sim vai ampliar a chance de buscar justamente essa venda a favor do que eu comentei no gráfico semanal de perder a região de suporte importante que está localizada em torno dos R$9,16 a R$9,20 a R$9,16 zona mais importante de suporte para RAPT4 é isso amigos muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento e pregão lembre-se de assistir a análise que eu fiz sobre a questão de volatilidade nas eleições desempenho do Ibovespa num novo formato vê se você curte lá e deixa o like aqui também compartilhe agradecemos demais sua valiosíssima audiência aqui dentro do nosso canal um grande abraço e até o próximo pregão e até o próximo Obrigado.